Boa tarde, boa tarde a todos, ao prefeito, a nossa querida e estimada secretária de educação, Nilza Mesquita, o nosso reverendíssimo padre José Luiz e todas as autoridades aqui presentes, meus amigos, minha família, minhas colegas de trabalho. Boa tarde a todos, gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui recebendo essa linda homenagem, agradeço a todos que acreditaram em mim, no meu trabalho ao longo de toda a jornada, agradecer a comissão organizadora que me escolheram para fazer parte deste evento, minha imensa gratidão. Agradecer a presença de todos que estão aqui, todos que se disponibilizaram para participar deste momento tão especial, minha família, meus amigos, minhas colegas de trabalho. A gratidão é uma das formas mais puras de expressar o amor e o apreço. Quando se trata de agradecer, as palavras podem não parecer suficientes. Gostaria de agradecer pelo carinho recebido e pela linda homenagem que fizeram para mim. Fico muito feliz de receber este reconhecimento. Agradeço aos meus ex-alunos pelo carinho, espero ter feito alguma diferença na vida de vocês, pois aprendi muito com vocês também. Aos meus amigos, obrigada pela força. A minha família, obrigada pela vida. E a todos os outros por acreditar no meu potencial. Meus sinceros agradecimentos a todos por esta linda homenagem. Obrigada por tudo e por tanto. Eu gostaria também de parabenizar as escolas pelas homenagens, pelas apresentações das crianças, que foram muito lindas. Me deixaram, me deixaram muito emocionada. Eu fico agradecida por tudo. Que Deus nos abençoe a cada dia. E estou até sem palavras para agradecer. Não esperava que fosse tão lindo e tão maravilhoso. Obrigada de coração. Mais aplausos à nossa menageada. Parabéns, Dilma. Parabéns, professora Dilma.